Música Agora sim, começando o plantão de hoje Hoje é quinta-feira né gente, dia 26 de setembro Dois homens foram detidos dentro de um motel por receptação de veículo roubado Um acidente entre carro e caminhão na SP-344 Em São João da Boa Vista Deixou o trânsito ali interditado em algumas partes A gente vai entender um pouco dessa história E também falar da Voepaz que demitiu diretores E fez mudanças após um acidente aéreo Que aconteceu aquele trágico acidente A gente vai entender depois do intervalo E é claro aqui no plantão policial que só está começando Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete Perpétuo socorro com autopeças Acessórios com milaria e pintura Tudo em acessórios para picapes e caminhões Autorizada Capanema Bom atendimento e bom preço Bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes 1527 3665-1580 Perpétuo socorro com autopeças Em Mococa Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete Olha ontem nós mostramos aquela ação da polícia militar Que conseguiu prender dois indivíduos que estavam dentro de um motel Eles tinham roubado um veículo lá no Rio de Janeiro E estariam escondidos dentro desse motel Eles vão ser autuados por receptação desse veículo roubado A equipe do Cabo Moraes e Cabo Gagliardi receberam informações De que esse veículo estava dentro desse motel Como que eles chegaram até lá? A empresa tinha dois rastreadores nesse veículo Foi roubado Na verdade era de uma locadora O cara que locou esse carro foi assaltado por esses dois criminosos Teve o veículo levado E aí o Fiat Pulse de cor branca Havia sido roubado e estava próximo a um motel Após as buscas ali no local Os policiais identificaram onde estava Estava com uma placa adulterada Os dois rapazes saindo do quarto Foram rendidos pelos policiais Eles são de Minas Gerais Fizeram esse roubo no Rio de Janeiro E estavam escondidos Falaram que pararam aqui Mas que iriam seguir viagem Os indivíduos receberam voz de prisão em flagrante Foram conduzidos para a delegacia Onde a prisão foi ratificada pela delegada responsável O veículo e os objetos foram apreendidos Os suspeitos permaneceram à disposição da justiça Na cadeia pública A delegada também arbitrou uma fiança de 20 salários mínimos Para cada um dos detidos Que não foi paga E portanto eles permaneceram detidos À disposição da justiça A gente acompanhou essa ação E a gente traz para você todos os detalhes Aqui no plantão policial Olha, um acidente entre um carro e um caminhão Na SP 344 Em São João da Boa Vista Um veículo T-Cross Colidiu com uma carreta Scania Que estava descarregada Na rodovia Dom Tomás Vaqueira SP 344 Liga São João à Vargem Grande do Sul De acordo com as informações Essa T-Cross trafegava sentidos Vargem-São João Quando o condutor, um homem de 37 anos De São Sebastião da Grama Teria sofrido uma solonência ao volante Acabou dormindo ali O que fez ele invadir a pista contrária E colidir contra essa Scania Que vinha no sentido oposto O impacto foi tão forte Que a T-Cross acabou tombando na pista Enquanto a carreta foi para o barrão Com as margens da rodovia O motorista da T-Cross Estava a caminho de um exame médico Em São João da Boa Vista E felizmente não sofreu ferimentos graves Apresentando apenas uma escoriação leve No cotovelo esquerdo O condutor da carreta Um homem de 46 anos De Poços de Caldas Também saiu ileso Graças a Deus Apesar da presença da equipe De resgate da Renovias Ambos os motoristas dispensaram Atendimento médico A equipe sinalizou o trecho Ali da Renovias Teve uma lentidão Até a remoção dos veículos E os condutores foram submetidos Ao teste do etilômetro Os dois Os dois deram negativo Os veículos envolvidos Foram retirados por um guincho Da concessionária E agora O trânsito foi normalizado Depois do acidente E as causas devem ser apuradas Aí Pela polícia Lembra daquele acidente aéreo Que nós mostramos Que o Brasil inteiro Ficou sabendo Da Voepaz Eles demitiram diretores E fizeram mudanças Após esse acidente Viu? Ela anunciou ontem à noite Essa demissão de três diretores E mudanças No comando da empresa A sede da companhia Fica aqui na região Em Ribeirão Preto Tá? Foram demitidos Os diretores de manutenção Segurança operacional E operações O atual presidente E cofundador José Luiz Felício Filho Acumula A liderança executiva E a gestão direta Das operações A reformulação Acontece após O acidente aéreo Que matou 62 pessoas A bordo De uma aeronave Da companhia No mês passado Em Vinhedo Tá? A gente segue Acompanhando esse caso E traz novas atualizações É claro Pra você Aqui no plantão policial É... De como vai ser Esse trâmite A gente vai acompanhar E traz pra você Obrigado a você Pela audiência Pela companhia de hoje Quinta-feira Aqui conosco Quero mandar um abraço Especial Pra Maria Zélia Martins Do Bonfim E também o seu Francisco Domingos Do Bonfim São os pais Do Éder Meu grande amigo Éder Bonfim Que está sempre Ligadinho aqui na TV Direta Acompanhando o plantão policial Beijo Viu? Dona Maria Zélia O seu Francisco Domingos do Bonfim E meu grande amigo Éder Domingos do Bonfim Sempre acompanhando a gente No plantão policial Grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima Nossa equipe A nossa equipe acompanhando As viaturas Daquela caminhonete Perpetua Perpetua Socorro O alto pesa Em Mocorca Em Mocorca Domingos do Bonfim Em Mocorca